Música Moradores de um bairro em Sorocaba vivem um impasse. Por conta de uma reintegração de posse, eles vão precisar deixar a área onde estão construídas aproximadamente 50 casas. Detalhe, segundo eles, os terrenos foram comprados há alguns anos. Esses moradores do Parque Esmeralda estão com os dias contados no bairro. Em 20 dias, eles terão que deixar as casas. É o que diz esse documento entregue por um oficial de justiça. Nós moramos numa área verde, onde nós somos cadastrados pela prefeitura e simplesmente os oficiais de justiça chegaram com esse ofício e falaram para os moradores da área de cima que eles têm 20 dias para desocupar e a gente quer uma resposta da prefeitura. Todos foram pegos de surpresa. Ninguém sabia que desde 2006, transita um processo na justiça que pede a desocupação da área. Eu não tenho para onde ir, para onde correr. A única coisa que eu tenho de correr é com os vereadores, né? Para ver que eles têm a consciência e ajudem a gente, né? Tem um bom senso, né? Atrás das casas, fica essa linha ferra aqui. Segundo os moradores, a justiça informou que parte da construção está invadindo uma área que pertence à LL, responsável pela malha ferroviária de Sorocaba. É um choque muito grande, porque a minha família tem 10 pessoas morando numa casa só. Aí agora chegam falando que vão derrubar tudo, pra onde que a gente vai? Os moradores também falaram que foram selecionados no programa Minha Casa Minha Vida. Mas até agora, não foram chamados. Essa seria a única opção de moradia prometida pela prefeitura. Sim, em relação à Minha Casa Minha Vida, nós fomos todos inscritos. Só que, independente disso, aguardamos a boa vontade da prefeitura novamente, porque eles falam que a gente tem que aguardar o banco entrar em contato, ou eles virem mandar uma carta, um ofício, alguma coisa, mas em relação a isso, só a inscrição mesmo. A LL disse por meio de nota que pediu a reintegração de posse em preservação da faixa de domínio da ferrovia, já que oferece risco à população por conta da proximidade com a Lia Férrea e que esta área pertence à União. Nos disseram ainda sobre a fiscalização de invasão, que é de competência da prefeitura. Ainda de acordo com a assessoria da LL, foi dado início ao processo em setembro de 2014 e não em 2006, como foi dito pelos moradores. Nós também entramos em contato com a prefeitura de Sorocaba, que informou por meio de nota que se os documentos do programa habitacional estiverem em ordem, eles serão beneficiados. Sucesso de bilheteria. O filme Os Vingadores, Era de Ultron, também é febre nas lojas. As vendas dos brinquedos e produtos com os heróis do filme aumentaram em até 40% desde a estreia do longa-metragem. Cuidado, Hulk! Essa ponte é perigosa! Pode falar também, cuidado, Pietro, cuidado, Arthur. Essa onda de enfrentar desafios está pegando pra valer. É, a garotada está viajando com os super-heróis. Ai, agora eu me assustei. Está todo mundo fazendo pose com Os Vingadores. Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor e companhia. Esse time que está batendo recordes de bilheteria no cinema. E olha que muitos adultos também estão se rendendo aos poderes desses fortões que resolvem tudo. A Aline, por exemplo, disse que veio nessa área de lazer só por causa dos filhos. Mãe de menino tem que virar moleca. Então, vim até de tênis já pra... Está carregando super-herói. Na carona do cinema, o aquecimento dos negócios. Se fosse gravar um filme nessa loja aqui, bem que o título podia ser 40% a mais. Foi o tanto que subiram as vendas por conta do super-sucesso. Um mês antes, a criançada já vinha, não mãe, eu quero, eu quero o martelo do Thor, eu quero o escudo do Capitão América. Eles põem a luva, a máscara, saem correndo. Aí eles se acham realmente os Vingadores. Na verdade, eles são a fonte de energia dos Vingadores. É por causa deles que os super-heróis brilham tanto. Portanto, respeite o que eles dizem. Chega, acabou! Tá bom, tchauzinho. Católicos de São Roque participaram nesta manhã da tradicional Romaria de São Jorge. O evento é realizado há 86 anos. Segundo os organizadores, participaram aproximadamente 700 cavalos, com montaria ou puxando charretes. A Romaria é para a preservação da tradição de mais de oito décadas. E também uma demonstração de fé em São Jorge, o Santo Guerreiro. A cavalgada desfilou pelas principais ruas da cidade e chamou a atenção da população. Os cavaleiros seguem viagem nesta quinta-feira por 34 quilômetros até o Santuário do Bom Jesus de Pirapora. E retornam amanhã a São Roque. Você gosta de caqui? Saiba dos benefícios que essa fruta pode trazer para a sua saúde na reportagem. O caqui é comercializado em mais de 50 pontos de Jundiaí. E são vários tipos. Tem o fuyu, que é alaranjado e mais consistente. O chocolate, que tem essas manchas escuras por dentro. E também o rama forte, que é mais cremoso. A safra do caqui atingiu 4 mil toneladas este ano. A fruta, que está com preço mais baixo, traz muitos benefícios para a saúde. O caqui é bom para perder peso porque possui fibras, que dão a sensação de saciedade. Elas também ajudam a melhorar o sistema digestivo. A fruta também faz bem a visão, já que possui grande quantidade de vitamina A, C e K, que protegem os olhos. Além disso, também protege contra o envelhecimento precoce. É que no caqui é possível encontrar antioxidantes e fitonutrientes, que revertem o envelhecimento, protegendo as células da pele. O ideal é consumi-lo ainda fresco. A melhor maneira é consumir in natura mesmo, a fruta. Mas se você for optar por fazer suco, aí eu sempre falo para a gente fazer o suco e consumir logo em seguida. Porque senão perde muitas vitaminas, elas oxidam e acabam não aproveitando. Segundo essa nutricionista, também é preciso prestar atenção no armazenamento do caqui. A melhor maneira é guardar na geladeira, sem nada em cima, por ele ser uma fruta muito delicada. E na hora de lavar para consumir, lavar ele bem delicadamente, um por um, e colocar no hipoclorito de sódio, por 15 a 20 minutos. E por falar em caqui, em piedade, é realizada a nona edição do Colha e Pag do Caqui Fuiu. Os visitantes de toda a região poderão desfrutar de um dia diferente, com a oportunidade de colher caquis diretamente da plantação e pagar somente o que levar para casa. A entrada custa R$ 5,00 e o quilo do caqui também é comercializado pelo mesmo preço. O evento segue até o próximo domingo, dia 3, na estrada Vila Elvio, quilômetro 5, no bairro Sarapuí de Cima, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos finais de semana, inclusive amanhã, no feriado do Dia do Trabalhador. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você e a sua família. Saúde e sucesso! Outras notícias da região, às 7h20 da noite.